vamos fazer uma pequena trilha aqui pessoal mostrando para vocês como o casalve está já depois de alguns dias aí dá para vocês perceberem totalmente a diferença aí depois da chuva não tem nem 15 dias ainda que choveu como o casalve já está toda brotando já toda enverdecendo aqui tem um já está começando a sair flores aqui reconhece a árvore como cruzeiro ela tem uns espinhos parece formato de cruz se ela recebe esse nome cruzeiro que a gente conhece por esse nome tá só inclui a tatarena aí como que já está bem brotada e basta uma chuvada aí tudo se se transforma e para quem acompanha nosso canal aí deve ter visto os vídeos aí da época da seca as árvores toda sem folha e agora a cada dia que passa depois da chuva vai ficando diferente as árvores todos enverdecendo aqui tem um pé de tatarena também conheci também conhecido como piteco essa árvora aí oh o que Χ subtlei de folha brota bem rápido aqui tem um pé de casquinha, também conhecido como ser de casca aí no canal aí tem um vídeo que eu fiz uma árvore dessa cheia de flores, olha agora como ela está, já caiu todas as flores, ela é bem rápida, das flores, isso aqui também é dela, não tem mais nenhuma flor, uma árvore, poucos dias que ela florei ela já caiu todas as flores, as flores amarelas aqui tem um pé de, aqui para a gente, a gente conhece como lava cabelo, essa árvore aqui ó, da cor do tronco dela aí, essas extintas mais brancas, a cintura mais branca na árvore pelava cabelo, uma árvore enorme aí tem outro pé de casquinha, que é a sete casca, tem outro aqui, essa árvore é muito utilizada para marco de portas já costuma utilizar, aqui tem o cupim vermelho, aqui do lado já tem o cupim preto e eles é diferente é tratada né, como que está toda brotando esse cupim aqui é muito comum pessoal, dar aves, galinha pintos novos pessoal costuma dar esse cupim aqui olha aí, olha aí as árvores, todas já saem folhas, saem brotos, a unha de gato ali no fundo tem outra estatarena ali, é a brotada aqui tem outro pé de casquinha aí, olha aí como que está cheio de flores de folhas, de folhas, perdão a estatarena como que a natureza é perfeita uma chuvada ela transforma tudo esses dias estava tudo seco há poucos dias atrás estava tudo seco porém bastou chover olha aí como que está a diferença a cada dia que passa vai ficando mais verde olha as folhas que as árvores perdeu na época da seca agora vai se decompondo no chão virando adubo orgânico os microrganismos da terra se decompõem essas folhas transformando em nutrientes para as plantas aqui tem uma emburana aqui aqui tem uma mandaçaia vou mostrar para vocês tem uma rodando ali ó a importância da preservação eu tenho uma heliponade mandaçaia já mostrei várias vezes aí no canal a uns dois quilômetros daqui mais ou não chega nem isso e elas acabam sortando enxame enxameando aí no mato essas minhas eu peguei na isca de garrafa pet aí fui fazendo a multiplicação delas hoje em dia é bem difícil dividir elas porque eu deixo para ela estar soltando enxame para ela enxamear no mato aqui para nós há muitos tempos até era bem difícil a gente encontrar um enxame de mandaçaia nas árvores na cavidade das árvores nos outros das árvores era bem difícil pessoal há muitos e muitos anos atrás era comum a gente encontrar pois com o passar do tempo a gente não via mais depois acertei de pegar uma na isca garrafa pet que eu fiz aí com o tempo fui fazendo a multiplicar passei ela para caixinha fui fazendo a multiplicação dela e hoje em dia é mais fácil a gente está encontrando algumas no mato vou mostrar a boca dela para vocês aqui que ela não olha ela ai na entrada ela tem uma formiga ai passando ai na vida a boca dela também se emburando ai a importância de estar preservando ai as árvores também as espécies de abelha é a abelha nativa é a mandaçaia o bicho até começou com a vaca ali também emburando a boquinha dela aqui tem uma até na entrada ela não não morre daí aí elas saem ai aqui tem mais tartarenos vários pés de tartarenos aqui olha ai mostrando para vocês as árvores como que está a diferença depois da chuva que teve aqui as árvores toda brotando a diferença é bem rápida poucos dias transformação acontece ai você que ainda é inscrito no nosso canal pessoal se inscreva deixa seu link comentário deixa seu like ai no nosso vídeo você que gosta do nosso trabalho mas ainda é inscrito no nosso canal se inscreva ai você que acompanha o nosso trabalho ai passa os nossos vídeos ai na tv ou no computador pega o celular e se inscreva no nosso canal ajuda o nosso canal ai ajuda o nosso canal ai a crescer ajuda a nos bater a meta ai de 17 inscritos daqui uns dias daqui uns dias as árvores vai estar bem mais fechadas vai começar a florir e já fica bem escuro o mato ela ainda está ralo o mato está começando a brotar agora daqui uns dias ele fica bem escuro olha a manda saia como que está precisando manda saia top ai chegando o mato ai aqui tem o quiabento já está começando a brotar também o quiabento quer perder as folhas na época da seca porém e antes de chover mesmo ele já começa a sair folhas sair broto daqui uns dias já está produzindo flores isso aqui já tem um caixinho de flores aqui daqui uns dias ele começa a sair flores depois vem os frutos o quiabento ele é muito apreciado pelos veados os veados se alimenta dos frutos principalmente na época de seca o quiabento ele tem espinho o quiabento ele tem espinho olha o tamanho dos espinhos a partir dele plantar ele pega o pessoal antigamente é comum pessoal utilizar o quiabento per 1 cerca viva ele tem que ser uma prática de fácil para pegar e também ela tem muitos espinhos para vocês verem o tamanho dos espinhos que tem que abrir muitos espinhos, o pessoal utilizava muito para fazer cerca, nada passava na cerca ela fechava muito, olha o tamanho dos espinhos, só fazia cerca para prender os animais principalmente porcos, ovelhas, cabra vamos seguindo aqui estamos no bioma Caatinga, nesse tanque no Bahia o bioma Caatinga é o único bioma 100% brasileiro, não faz divisa com nenhum outro país o que é que está ali, não é? e basta chover e volta tudo ficar verde novamente a transformação aí eu vou estar trazendo mais vidro para vocês aí passar dos dias que vai ficar mais verde eu vou fazer mais vidro para vocês para vocês ir acompanhando aí as árvores como que ela volta para ficar verde em poucos poucos dias e nem fala que tá período de seca tava atravessando um período de seca dos maiores períodos de seca do nordeste e aí como que já está e como que transformação é rápida tem um período emburando aqui tem outro ali e aí tudo brotando também tá indo isso aqui não limpa só a tatarinha ali e aqui tem um buraco de tatu aqui um buraco de tatu outro pedi tá tá vendo um buraco de tatu e aí 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 é isso aí pessoal você gostou desse vídeo deixa seu like comentário aí se inscreva nosso nosso canal muito obrigado a cada um de vocês que é escrito nosso canal que acompanha nossos vídeos é isso aí valeu forte abraço fui